Vamos então ao quadro comparativo, 27 anos para Moçab Abrani, 29 anos para o Gabriel Vargas. Moçab Abrani de 1,70m 65kg contra 1,78m 65kg para o Gabriel Vargas. Bons golpes na mão de cintura, hein? Marroquino em curta distância tomou o contra-ataque pesado do Vargas. Entrou um cruzado de encontro, de contra-golpe do Vargas, pegou pesadíssimo no rosto do Marroquino, que é lá, vem para a cintura, vem para a combinação. E terminou melhor o round, né? Costuma impressionar mais. Olha só como eles já começam de forma muito agressiva, o Flávio Almeida, aliás, que já comentou conosco aqui também, um abraço para ele. Vale o cinturão dos penas, cinturão que está vago. Vamos conhecer quem será o primeiro campeão, caiu! Mas não foi o Maquinal, não. Caiu por um desequilíbrio o Marroquino. Enquanto o Vargas acertou 31%. Olha, já está escorrendo o sangramento ali da cabeça do Marroquino, o Amirani. Acertaram golpes duríssimos os dois, hein? Amirani tomou a sequência de dois cruzados na cabeça, respondeu com a mesma moeda. Como novamente ele vai aplicando a sequência sempre com os punhos. Faltando 10 segundos para o final do segundo assalto. Os dois vão com a mão pesada no começo do terceiro assalto. É o principal evento de trocação do mundo, amigo. Luvas brancas, short preto e verde para o Marroquino, Mossab Amirani. Olha, está sentindo o Vargas, hein? Está coado o canadense. Mossab Amirani sente o momento. Ótimo diretaço do Vargas. Balançou o Marroquino e o canadense bem para cima. Passou o chute alto no vazio. Já tomou alguns golpes limpos na cabeça e permanece em pé. De novo, agora vira trocação franca. São os segundos finais do quarto round. Acaba o quarto assalto. Tenta marcar a distância com o pisão frontal. Vem um chute alto do Gabriel Vargas. Bom up. Ele não vai... Não vai se meter nessa hora, né? É, muitas de tiras, deixa quieta. Pouco mais de um minuto para o final da luta. Vamos lá, Prúcio. O campeão dos Pênals do Glory. 50-46, 48-47 e 49-46. A unanimidade de decisão, a decisão unânime. Gabriel Vargas, campeão dos Pênals do Glory. Decisão unânime. É o dono do cinturão inaugural da categoria. Decisão unânime, Gabriel Vargas.